Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a Cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça E no vídeo de hoje, amiga, a gente vai testar em primeira mão, porque eu nem sei usar isso aqui, hein O adesivo de sobrancelha Então fica no vídeo até o final pra gente ver se esse trem vai prestar Já deixa o seu like, amiga, pela loucura, hein, porque eu não sei nem usar isso aqui Eu não sei se dá pra ver, mas eu não sei que marca que é essa aqui não, gente Esse trem em inglês é muito complicação pra minha vida Mas se você colocar adesivo de sobrancelha na internet, você acha esses modelinhos, tá? Ele é tipo, parece aquele adesivo de chiclete, lembra? De antigamente? É isso aí, parece muito Eu tenho muito pelo, né, vocês podem ver Ó, se eu chegar bem de pertinho aqui pra vocês verem, eu tenho muito pelo na sobrancelha Porque, né, amiga, eu sou peludona, tá? Hum, hum, eu que lute com esses pelos meus, que é bom e é ruim, né? O bom é que você tem muito cabelo E o ruim é que você tem muito cabelo Em tudo quanto é lugar Meu Deus Então, como vocês viram, eu tenho muita sobrancelha, né? Eu tenho muito pelo na sobrancelha Então, acredito eu que se eu colocasse essa tatuagem por cima Esse adesivo, não ia aparecer Então, o que eu pensei? Eu pensei em esconder a minha sobrancelha Então, como que eu vou fazer? Eu vou passar um sabonete aqui pra espichar eles pra cima, tá? Passar um sabonete Aplicar uma cola pra fixar eles não saírem do lugar Uma cola de cílios E finalizar com um corretivo pra esconder Então, eu vou esconder primeiro esse cílio Eu vou esconder essa sobrancelha É tudo igual, é todo cabelo, né? Eu vou esconder a sobrancelha E aí a gente já começa a testar, beleza? Beleza? Então, agora eu vou esconder ela Cadê a sobrancelha? Sumiu! Gente, ó, tentei tampar mais ou menos Não sou profissional Eu faço do meu jeitinho e dá super certo Agora é, será que vai colar aqui em cima? Espero que sim, hein menina? Porque senão não vai ter a luta de colar essa sobrancelha Eu dei uma limpadinha aqui em volta Porque depois eu não vou conseguir fazer isso, né? E agora a gente vai aplicar esse adesivo Eu vou tirar um pedaço aqui, tá, gente? Vamos lá fazer a aplicação dessa sobrancelha em adesivo, tá, gente? Eu cortei, tá? Pra gente, né? Porque tem um plásticozinho aqui Então, eu cortei ele Vou tirar o plástico, ó E aí eu vou colocar aqui onde eu quero que fique Ai, 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 ai Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, que agonia Aí, o que você tem que fazer? Você tem que colocar e aí molhar Então, pera Ainda bem que tem um desenho aqui pra você conseguir acompanhar Então, eu quero a sobrancelha bem aqui Será que vai dar bom? Ai, gente, tô com medo Ai, meu Deus Pera, é difícil? Como é que cola? Tá Assim Não vai ficar torto assim? Tá Coloquei Aí você tem que molhar Pera, eu vou molhar o algodão Gente, como é difícil Ai, ai, ai Molhei aqui o algodão E aí você tem que passar aqui em cima Isso, isso aí Ó, não vou mentir que Não é tão fácil quanto eu pensei que seria Tem que ter uma mão bem boa Eu vou molhar bastante, gente Porque vai que não dá certo, né Eu vou tirar, gente Vamos na fé Não deu certo Por quê, gente? Por causa da base Tem que tá limpo Ai Não deu certo, olha Ele ficou, ó Dá pra gente ver Que o plásticozinho, ó Grudou na base, ó Era pra ter saído Isso aqui E colado na minha cara Mas não aconteceu Ó Olha isso É, então assim Com base Deu muito errado, tá Porque geralmente A pessoa não vai A pessoa não tem sobrancelha Ela não vai passar base antes, né Então Tem que tá com a pele limpa Então a gente vai fazer Em cima da minha sobrancelha Pra ver se vai dar alguma diferença Deixa eu tirar aqui Três quilos de reboco Aí nós faz Beleza, gente Tive que limpar a minha pele Pra poder tentar de novo Com a pele limpa Eu acho que isso aqui Vai dar muito certo Pra quem não tem nada de pelo Vamos ver se vai funcionar Em quem tem pelo, né Bastante pelo pelo visto Então, ó Vou vir aqui com ele, ó Vim Cortei de novo Vou tirar Ó O plásticozinho de proteção Ó Tirei E agora eu vou tacar Aqui na minha sobrancelha E aquele esquema Colocar água por cima Pra fixar Então, ó Eu vou vir aqui E vou colocar aqui Em cima da minha sobrancelha Ai, que será? Coloquei Agora venho com água E faço assim Em cima Aí ele já vai grudar Aí Ah, agora a segunda vez Ficou mais fácil Nossa, ficou muito mais fácil assim Porque a primeira vez Se a gente faz alguma coisa Sempre é mais difícil, né Depois você pega um jeitinho Então vou molhar bem Pra realmente grudar isso aqui, tá? Beleza, gente Eu molhei bem Apertei bastante Vamos ver se ele vai sair Ai, ai, ai Tá Saiu? Saiu! Olha, gente Chocada Passada Olha isso Tudo bem que eu tenho muita sobrancelha, tá, gente Mas olha o tanto que ficou escuro Olha a diferença Gente, como eu falei pra vocês Eu tenho muito pelo na sobrancelha Então Ele ficou um pouco altinho aqui, ó Tipo Ó, tá vendo? Só que Eu acho que numa pessoa que não tem nada de pelo Isso aqui vai ficar sensacional Olha isso Ah, que legal, gente Olha a diferença Eu tenho um pelo ruivinho, né Por causa da tinta que eu uso E aí quando eu apliquei Ele ficou mais escuro Então realmente preencheu Olha aqui onde eu tenho umas falinhas Como ficou bonito Ai, meu Deus Outra coisa que eu notei também É que ele fica mais brilhoso Mas é por conta do adesivo Isso aqui parece um adesivo mesmo Aqueles adesivos de chiclete, sabe? Então ele fica esse brilhinho Mas pessoalmente não fica tanto Como eu tô aqui na frente da luz Ele acaba refletindo e aparecendo mais Mas pessoalmente não tá tão evidente Sem contar, como eu falei pra vocês Eu tenho muito pelo Então ele ficou um pouquinho meio alto aqui, ó Tá vendo? Eu até tentei apertar Mas parece que não é legal ficar apertando Ó Ai, gente, que legal Olha aqui, gente Aqui eu tenho uma Nessa parte aqui, ó Eu tenho uma falha E olha como ficou legal Realmente parece pelo Gente, eu achei isso aqui sensacional Sem o adesivo Com o adesivo Olha isso Olha isso Olha isso aqui Agora eu vou fazer do outro lado Vou fazer uma maquiagem E vamos ver como é que fica maquiada Então calma aí No 3 Eu vou aparecer linda, bela Bonitona E a gente vê como é que ficou esse 3 Se vale a pena Se não vale O que eu achei Então calma aí 1 2 1 2 2 3 2 4 5 7 Gente, eu gostei muito do resultado Eu achei que ficou muito natural Bom, pra vídeo e pra foto Eu achei que ficou sensacional Pessoalmente, eu acho que ficou um brilhinho Sabe? Dá pra ver que tem alguma coisa diferente Mas eu gostei também Eu achei que ficou bem legal Eu confesso pra vocês Que se eu for usar de novo Eu vou mudar Como eu tenho muito pelo na sobrancelha Eu vou passar uma cola de cílios antes Pra grudar o meu pelo na minha pele E aí eu vou colocar o adesivo por cima Porque daí ele vai fixar mais na minha pele E não no meu pelo Tipo, essa primeira aplicação Eu senti que fixou mais no meu pelo E não na minha pele Então assim, aqui em volta A gente vê que tem uma colinha Tá vendo? Porque não conseguiu fixar na minha pele Mas assim, foi bem pouquinho Gente, sério Se eu passar uma cola aqui Grudar meu pelo mais ainda Eu acho que vai ficar legal Mas sério, tá sensacional Tirando isso Eu achei que ficou muito, muito legal Muito mesmo Então menina, eu gostei Eu acho que vai ser muito legal Pra quem não tem tanto pelo na sobrancelha Quer dar aquela preenchida legal Quer uma coisa mais natural Pelo menos pra foto e pra vídeo Fica top, tá amiga? Eu gostei bastante E foi esse meu vídeo, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando, se você comprar E se você testar Deixa aqui no comentário O que você achou Então pode deixar a sua experiência Aqui no comentário, tá bom? Um beijão pra vocês Até mais! Tchau Tchau Tchau